E a situação do coronavírus está muito preocupante em Toledo. Os casos de Covid-19 deram um salto nos últimos dias. É o que você vê na tela com Raul Estanazio e Anderson Prebianca. Até agora, segundo a Prefeitura, 258 casos positivos foram confirmados na cidade. Porém, no sábado, foram confirmados mais de 100 casos positivos, todos em presos na cadeia da cidade. Esses dados ainda não constam no relatório do município. Na segunda-feira, dia 8, exames foram realizados em alguns detentos na cadeia pública de Toledo. Na quarta-feira, dia 10, o resultado. 20 presos estavam contaminados com o coronavírus. Além deles, um agente penitenciário. As autoridades de saúde ficaram bem preocupadas com essa situação. Isso porque os presos ficam bem próximos. Na sexta-feira, uma nova remessa de exames. E no sábado, o resultado. 122 presos também já estavam contaminados. Isso significa que dos 178 presos na cadeia pública de Toledo, 142 estão com Covid-19. A Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota dizendo que, devido ao alto número de contaminados, em conjunto com autoridades de saúde local, decidiu-se que a estratégia mais adequada nesse momento é manter os presos isolados na própria unidade prisional, impedindo novas entradas, até que se cumpra o período de quarentena. Ainda, segundo a nota, os presos passam bem. Alguns deles apresentaram sintomas leves, não sendo necessária a remoção para hospitais. Já sobre o risco aos trabalhadores da cadeia, a Secretaria afirma que o prédio passa por limpeza e desinfecção de duas a três vezes ao dia. E todos possuem equipamentos de proteção, como máscaras e álcool em gel. O crescimento no número de casos em Toledo acende o alerta sobre a capacidade de atendimento no sistema de saúde. Uma grande preocupação, uma vez que desses casos que temos em Toledo, a grande maioria são identificações recentes de menos de duas semanas. Isso significa que são pacientes que ainda não entraram no hall de recuperados e poderão vir apresentar necessidade de UTI, de leito de UTI a qualquer momento, como de fato tivemos ontem à tarde mesmo, situações no final da noite, situação que necessitou de leito de UTI. Temos uma lotação na região que ontem estava em torno de 65%, 68% na região de Toledo. Isso nos preocupa por demais, pelo fato de que poderemos ter situações onde haverá uma sobrecarga sobre a necessidade de leitos de UTI. O novo decreto com medidas de prevenção está em vigor desde a semana passada, com toque de recolher das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Neste horário será permitida a circulação de pessoas que estejam indo ou vindo do trabalho, comprando medicamentos ou a caminho de atendimento médico. Ela vai ser orientada inicialmente para se dirigir na sua casa. No segundo passo, ela pode até ser presa, se ela não respeitar o decreto. O novo decreto proíbe também missas e cultos nas igrejas, além do fechamento de bares, academias e similares, e também dos parques do município. A fiscalização foi intensificada. É para precaução e prevenção. São pontos de contaminação e que nesses 15 dias nós temos que ter todo o cuidado, todo o cuidado. E se todo mundo tiver essa consciência, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. As próximas duas semanas serão cruciais no sentido do que teremos de demanda em termos de UTI e do que teremos futuramente. Vamos escolher o que plantarmos. Temos que plantar a prevenção, temos que plantar uma diminuição no número de casos. Temos que manter janelas abertas, temos que estar em um ambiente bem ventilado como esse, um ambiente externo com vento, com uma ventilação. Isso é fundamental. Temos que evitar tocar os olhos, o nariz, a boca. O uso de máscara fundamental, não tocar no tecido da máscara. Se precisar ajustar, sempre pelo cordão, não pelo tecido. Não tocar no tecido. Isso é algo essencial. Bati sem querer aqui com a mão no microfone. Ficou um tempão na frente da minha boca. Saindo daqui, tenho que lavar a mão. Por quê? Porque provavelmente eu contaminei. Então, essa lavagem das mãos tem que ocorrer muitas vezes ao dia com água e sabão. E de forma especial, evite aglomerações, evite ambientes fechados, evite se expor. Se puder, fique em casa.